Você pode ir pra quando você quiser Quem você quiser que eu não tenho certeza E mais como eu estou em ver Como você já falou pras suas amigas Eu ainda sou, me distanciei Eu prefiro evitar fadiga e briga Eu nasci assim, eu vou ser assim até o dia de eu morrer Eu continuo curtindo meu vibe Só que agora eu tô longe de você Graças a lágrimas de crocodil Me bloqueou no Whatsapp E no Instagram disse que eu dei vacilo Cê queria mesmo que eu ligasse Se fudeu, eu nunca vou fazer isso Me cansei de compromisso Sexta-feira eu dou um sumiço Não tenho a mínima culpa se o meu pensamento te apronta Criou expectativa porque quis, agora se desaponta Teu filme comigo já tá mais queimado que ponta Quem tenta se meter na minha vida